Meus queridos, Pacific Drive, um jogo de sobrevivência e carro. O carro tem que sobreviver? Você tem que sobreviver com o carro? No carro? Mano, eu tô muito curioso desde a primeira vez que eu vi alguma coisa sobre esse jogo. Recebi aqui em antecipado e vamos fazer o teste. Infelizmente, ele não tem... ele não está em PTBR, não está em português. Espero que seja uma atualização futura breve aí, tá? Mas eu acho que dá pra gente jogar sem, então vamos avaliar isso juntos. Mas eu vou traduzindo tudo que rolar aqui enquanto isso. Mas, pelo que eu entendi, todos os elementos são bem visíveis e dá pra jogar tranquilo sem a legenda, certo? Então, vamos começar a brincadeira aqui. Então, a gente tá aí... vamos fazer... vamos escolher o save 1. Eu não vou customizar nada, eu vou entrar no modo padrão do jogo, tá? Então, tudo que eu jogar aqui vai ser das ferramentas, né? Da base do jogo mesmo. Tudo vanilla, certo? Eu vou jogar no controle, tá? Porque é um jogo de carro, eu acho que fica melhor do que jogar no mouse e teclado, né? Em 1947, a Península Olímpica se tornou um estágio para uma nova tecnologia promissora. Humores utópicos da criação se espalharam. Então, as histórias de evacuações noturnas e desaparecimentos e encontros sobrenaturais. Em 1955, o governo separou uma seção da Península para estabelecer uma zona de exclusão de Olímpica. Por 30 anos, as fronteiras da zona cresceram até que o governo se retirasse e selasse todos os pontos de acesso. O que aconteceu ali dentro nunca foi revelado. É uma vibe meio survival order, né? Tô com medo. Mas isso é à noite, apaga a luz aí. Ou coloca na janela do trabalho aí no alt-tab, seu safado. Ó, seu chefe atrás de você. Beleza, manifesto de entrega. Temos uns endereços. Fique nas estradas. Stay on the road. Península Olímpica. Cara, eu tô jogando com o modo streamer safe, né? De músicas, mas dizem que a trilha sonora do jogo é bem boa, tá? Caralho. Ó, tem um limpador de para-brisa. Ai. Temos retrovisor. Parece aqueles simulators, tá ligado? Ah, boa. Pra direita eu... Eu odeio o limpador de para-brisa. Eu não gosto muito de usar. Eu acho que atrapalha tanto. Atrapalha às vezes mais que a chuva. Vamos sentir a vibe, vai. Agora que eu vi... É direção britânica? Não. Não, tá certo. Vou calar a boca. Caraca, o escuro é muito escuro. Vocês viram? Ó. Tá maluco, pô. A lei. Próimento, pô. Música. Música. A placa de aviso ali, perigo Não era perigo, né? Era aviso mesmo Roleplay Cacete, o que é aquilo ali no chão? Cacete O pior é que o clima é um pouco assustador, mano Parece muito que eu tô... Tá puxando o carro Meu Deus, o carro morreu, rapaziada Meu carro é automa... Vou beber um café aqui Que eu não tava esperando muita coisa assustadora assim não Tô com um pouco de medo Caraca, meu carro é meu carro que eu tô desmontado Não era um carro tão legal assim, né? Então, mas pelo que... Eu não sei se eu tava fora e vim pra área excluída de Olympic, né? Encontro e transporte é a minha missão O B agacha O A pula Eu tenho corpo? Eu não tenho corpo Eu sou uma câmera flutuante No final das contas Eu sou o fantasma Ué, eu chuto, mas eu não tenho perna? O X é chute, mas eu não tenho perna Ele só Eu tô aqui Francis, você deveria ter consertado essa peça de lixo há muito tempo Coloque a roda de volta no carro Pegue a roda Caraca, é o carro que tá falando comigo ou é impressão minha? Entre no carro Liguei o carro O sinal, sim Está de volta Esse é o Tobias Barlos Você me escuta? Tá pegando o sinal da outer zone? Parece que você tá perto do setor E É urgente Ligue o interferometer Sozinho por um segundo Tem alguma coisa lá fora Caralho, o balanceamento desse carro foi de base, mano Ele não para de virar pra direita, velho Cara, mas eu acho que esse é o carro da Gameplay, entendeu? Ei, você tá ao vivo? Você escuta? Alô? Essa coisa tá funcionando? Eles não têm um transmissor A gente não vai escutar nada de volta Ei Como você passou pela parede? Ninguém entra na zona há muito tempo E sobreviveu pra contar a história E se a gente não levar eles pra segurança Ele também não vai sobreviver Ei, você tá em perigo sério A instabilidade está se aproximando E vai te bagunçar mais rápido que uma carne num moedor Fecha o abrigo no leste Não consigo ligar Tá Tá, não tem combustível O jogo quer que eu pegue combustível ali fora Vamos lá Deve ter que roubar combustível desse carro aqui Ah, olha aí no seu porta-mala Por um negócio de combustível Então aparentemente a gente entrou numa A gente tava fora A gente entrou Nessa área aqui de Esse é o nosso carro, mano Ele que vai acompanhar a gente Durante a Gameplay Então a gente vai consertar ele A gente vai montar ele, né Tem todo esse processo E aí tem esses caras no rádio Que tão tentando falar com a gente Tão tentando ajudar a gente, né A chegar vivo em alguma área protegida A gente entrou pra dentro dessa muralha Quando a gente foi sugado, né Por aquele negócio Só que, mano, todo mundo que entra aí morre Então a gente tá um pouco preocupado com isso A gente pode guardar aqui o nosso Nossa lata de gasolina Cristo Tem alguma coisa vindo aí, velho Ei, ei, segura o telefone Tá rolando de novo O blip no espectrômetro Eu já vejo aquela forma antigamente Mas cadê? Sem brincadeira Um remnant? Não pode ser Não tem uma década Olha pra esse sinal espectral E me fala se isso não faz sentido A gente devia estar vendo Quão rápido essa brecha está se movendo Eu não sei nada melhor Pra falar sobre a velocidade Mas não me diga Eles encontraram um remnant E é um carro dessa vez? Minha nossa Ninguém tem carros funcionando aqui há muito tempo Eu mataria pra saber como um combustível de combustível tá funcionando Um combustível de combustão A gente precisa levar esse mano pra segurança Antes que não sobre nada No meu coração eu já sei que eles estão de volta Quando você encontrar esse chat Esse abrigo Entre nele O Op não vai gostar de ter você por lá Mas é melhor você encarar A cara feia dele Do que essa zona perigosa Cacete! É muito ruim dirigir nisso aqui, irmão! Autoshop do Op Oh, uma dublagemzinha nesse jogo aqui Ia cair bem, mano Porque ia ter que dirigir e ler E aí E aí Não é pra descer do carro? Acerte a tempestade, velho E eu não tenho limpador de para-brisa Ah, tenho sim, beleza Ah, tenho sim Será que era ali? Será que eu errei o caminho? Ah não, é pra cá mesmo, mano Ali tava abandonado, mas eu acho que ali vai ser um lugar que no futuro eu vou acabar usando É nada, eu dei a volta, pô Ah, tem uma portinha aqui aberta, ó Abri a porta da garagem, vamos lá pegar o carro É por isso que ele tá puxando, eu tô sem uma roda A Up falou que deu cinco segundos pra sair ou ela vai fazer alguma coisa? Alô todos, atenção É uma mensagem do Dr. Ophelia Turner A gente mandou um Bridger na garagem E ele tá falando que o Remnant tomou a forma de um carro Ela não vai se importar, chefe É uma zona oficial O protocolo demanda que você mantenha essa pessoa viva enquanto a gente consegue levar ele pra segurança Se você não cumprir Eu vou ocupar esse canal Com uma coleção de poemas Que eu escrevi nos últimos dez anos, tá Eu conectei o carro, ó Apareceu o meu carro aqui, ó Outro Breacher, hein? Como vocês de fora não entendem Que esse muro de 300 metros não foi construído por brincadeira Espere Eu acabei de lembrar Eu não me importo por que você veio pra cá Você está invadindo E eu estou te mandando sair da minha zona Ah, infelizmente A barreira foi fortificada contra quem tenta entrar E também quem tenta sair A gente vai ter que arrumar uma maneira de te levar pra fora daqui Então você deve começar consertando o carro Só não quebre nada no meu shopping com essas suas mãos Olha o estado do meu carro, irmão Então beleza, a gente tem que dar um jeitão Você precisa de ajuda? Tem um headset em algum lugar na garagem Coloca esse e o sistema de diagnóstico vai te explicar o que você tem que arrumar Então uma das coisas era a mochila Eu peguei a mochila Pega o Mechanic Eye Headset Que é isso aqui Arrume os seus machucados na estação de cura Tá, então eu estou machucado Mas aqui tem uma estação de cura ferimentos E agora vamos arrumar o carro Mano, olha o estado desse carro, velho Que isso, irmão Eu não vou ter que fechar essa porta Eu não estou incomodado Ah, não Eu vou ter que ir lá fora, mano Tem um pneu, beleza Vamos lá colocar essa roda que saiu Acho que não tem problema ficar com umas coisas abertas aqui, né Aqui deve ser um lugar seguro Ok Tá, agora tem que arrumar a porta Add to do Add, adicione para a sua lista de fazer Crude door Abre o sistema operacional do headset Clica aqui na crude door Dá um pin para colocar no checklist Porque é o material que eu preciso Eu preciso de uma porta nova, né Que aumenta em 30 vidas Agora pegue itens Do carro abandonado na garagem Para a sua checklist Tá, encontre a toolbox na garagem Para conseguir uma pry bar Então a gente pode pegar aqui Um pé de cabra E tem também fita isolante Agora eu posso equipar A O pé de cabra Inclusive eu posso colocar ele Num slot rápido Como eu acho que eu vou usar ele bem Eu utilizei ele Aqui dentro eu consegui pegar Pedaço de vidro Sinalizador de estrada Procure na lixeira Por itens cruciais Que sem eles você não vai conseguir craftar nada Lixeira amigável Ah, ela me dá uns itens Ela me deu uns itens É isso? Não, não sei o que ela fez Mas tudo bem Pegue itens do carro abandonado Atrás da garagem Para a sua checklist E tá falando pra eu pegar Ó, tem um pneu aqui Como é que eu faço pra pegar ele? Não dá? Não dá Então, tá falando Get it items from abandoned carbon Ah tá, mas eu acho que eu já fiz a minha lista Será que é isso? Crude door Falta scrap metal e fita isolante Metal e fita isolante e plástico Aí falou Ó, tem um carro abandonado Atrás da garagem Vamos ver se a gente acha Esse carro abandonado Bom, tem um monte de carro abandonado Aqui na verdade, né? Eu não tenho uma lanterna Pelo jeito, né? Não Olha, ele quer que eu faça Uma porta de replacement Não, uma porta substituta Pra nossa porta que tá zoada, né? A gente tá falando Ó, vai atrás da garagem Aqui é a parte da frente Claramente do postinho Me parece, né? Pelo jeito é a saída Como é que dá o scrap? Ele tá falando tipo assim Scrap, scrap normalmente É meio que tipo Reciclar, tá ligado? Eu decidi arrancar Umas peças do carro E eu não sei se eu tenho Como fazer isso Será que... Deixa eu ver, ó LT Ah, é o LT Não, eu arremessei meu treco, pô Pode pegar isso aqui Ah, garota É isso mesmo Então a gente quebra E eu consigo pegar Uns pedacinhos dele Eu tô seguindo Ah, a receita tá ali na esquerda Eu preciso de mais fita isolante Ah, aqui tem fita isolante Claramente, ó Só que eu tô quebrando Minha barra, né? Isso que eu não tô entendendo E agora? Será que eu consigo fazer Uma nova barra? Ó, pry bar Eu preciso de scrap metal E fita isolante Eu não tenho Será que eu tenho mais ferramenta? Ah, nossa Tem um monte de coisa aqui, cara Ah, eu peguei um scrapper Isso aqui é um negócio Pra quebrar literalmente Ah, e olha aqui Como eu sou burro, cara Puta merda Eu quebrei minha Minha barra Fui burro, hein, chat Vamos ver, ó Se eu quebrar o pneu Nossa, mano Eu preciso muito disso aqui, velho Eu vou passar farmando item Com isso aqui Agora eu quero mais scrap metal Porque eu vou ter que fazer uma nova barra Porque eu vou ter que fazer uma nova barra, né? Eu não vou sair Se é uma barra de... Deixa eu ver se eu tô com bastante scrap metal Metal, 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 velho E fita isolante, ó Aqui tem, ó Scrap metal eu tenho bastante Fita isolante Só que eu queria ter mais Mas vamos consertar o carro primeiro, né? Ele quer que eu faça a crude door Ó Grafite uma porta No chão Cara, esse jogo precisa muito de uma tradução, hein, mano? Pô, tá fazendo uma falta gigantesca, velho Mas vamos lá A gente tem a bancadinha Eu vou aqui na parada da porta Instalei uma porta nova Pegue o repair do armário Tem um negócio de reparo no armário Tem um pneu sobrando Tem kit de primeiros socorros E tem químicos aqui no armário Tá, peguei o item Tem que equipar ele E aí use para Consertar As partes estruturais do carro Ó, por exemplo Aqui tá quebrado Então eu clico nisso aqui E aí ele Reparei o painel Lateral Frontal Ó, tem aqui também Falou para eu consertar A estrutura do carro mesmo, né? Ah, a gente tá meio que A gente tá resolvendo aí Tipo, alguns problemas Da lataria mesmo, né? Visual mesmo Ó, ficou bonito, mano Bem arrumadinho Nossa, aqui tá só o pó, velho Mas essa porta aqui Tá na merda Cara, o conceito do jogo É bem interessante Tem que ver se ele vai ficar, né? Se ele vai permanecer interessante Até o final Mas por início O conceito dele Já é muito legal, cara Ele vai voltando um pouquinho Muito maneiro, velho Tá mandando eu consertar Tudo da estrutura dele Parece É, putz É tipo uma cola É tipo um grude Será? Ó, tô meio sem gasolina também Eu preciso abastecer, hein, mano Mas tá muito bem Ó, preciso fazer um rare bumper Eu preciso fazer Olha, aqui atrás Eu posso ter uma estação de crafting E eu posso ter também Storage Pra carregar mais itens, né? Ah, aqui Essa porta também Tá meio zoada Tem que deixar o carro Quase 100% ali, ó Não, quase 100% não Ele tem que ficar 100% mesmo, né? O pneu a gente pode arrumar também, ó Cara, bem legal, hein, mano? Ó, é o seguinte Hoje mais tarde Vai ter mais um vídeo desse jogo, tá? Que é isso, mano O dia que a gente para Pra cobrir um game Eu tenho que cobrir o game, né? Deixa eu arrumar uma parte Da frente aqui inteira também Eu acho que isso aqui Já vai beirar ali os O 100% É, fez 100%, ó Arrumando toda a parte frontal Ainda estou sem um farol esquerdo Se eu aperto o LB Ele analisa, ó Precisa fazer um kit de sealing Porque ele está furado, eu acho Arrume uma roda Craftando e usando um kit de selamento Troque o flat com o spare tire Ah, tá Tem um Então, primeiro de tudo Eu preciso Fazer um sealing kit aqui Sealing kit aqui, ó Só que eu preciso de fita isolante Pra fazer o sealing kit, né? E ele fala Então, vamos lá Vamos começar por sequência, né? Então, o primeiro deles É o sealing kit Deixa eu ver se tem mais Alguma coisa pra eu despedaçar Desse carro aqui Se não, eu despedaço É, aqui, ó Tem mais um pedaço aqui, ó E tem uma fita isolante aqui Então, vamos começar Fazendo o sealing kit Eu não sei o que é um sealing kit Mas é isso aqui, ó Sealing kit Ah, é pra cuidar de buracos e tal É isso mesmo, né? Então, a gente vai craftar um desse Ah, eu posso ou reparar ele Usando esse kit Ou eu posso substituir ele Pelaquele pneu reserva Que tem aqui, tá ligado? Aqui a gente tem um pneu reserva Como eu não sei o quanto Que eu vou precisar usar esse armário Também, eu não sei os itens Que eu vou precisar levar pra aventura Eu vou consertar o meu pneu, tá ligado? E é bem pouquinho Que a gente precisa fazer, ó Mano E o carro está de volta, hein? Tá falando pra escanear A roda solta Equipar o kit de mecânico Que é esse aqui E consertar A roda que estava solta Ela estava meio mal colocada, né? Agora, instale caixas de papelão No porta-malas Hands only Eu não posso guardar Mas eu posso instalar as caixas de papelão Que me ajudam a carregar os itens Um tapete de crafting Ele está me pedindo Que tem aqui também Que é aquele kit de conserto, né? Pro carro Tem um protótipo meu na garagem O arc device Prenda isso no carro Em qualquer lugar que couber E ele está falando Para eu prender o arc device No banco do passageiro Deixa eu já abrir aqui a porta Instale o dispositivo de arco Ah, é um mapa, cara Que beleza Não vai ser apenas seu guia do tour É a sua estrela norte Para você voltar para a segurança Você precisa se pensar Numa mentalidade de pai e filho Para te manter a vida Ah, no pai, filho e espírito santo, né? Você precisa rezar para ficar vivo Essa é a minha intenção Eu vou te falar mais Se você sobreviver o suficiente Para usar isso Tá, aí Pega uns first kit No locker Peguei, hein? Aí, guarde itens No seu carro Ele quer que eu guarde Uma lata de combustível Ah, que já está aqui Vamos fazer o seguinte Deixa eu Como eu já Mano Regacei esse carro aqui Eu vou rebar um pouquinho De combustível dele também Beleza Enchi a minha lata de combustível Vamos guardar ela cheinha Eu tenho também esse negócio aqui Mas pelo jeito não usa, né? Mas tudo bem O kit de primeiros socorros Que eu estou carregando O jogo quer que eu guarde ali Scrapper e hold flare Eu tenho os flares aqui, né? O flare de estrada E só falta o scrapper O scrapper é aquele item Que eu estou carregando, não é? Isso aqui é o scrapper É Pegue o blueprint na frente da galagem Então tem um plano de motor aqui Para eu pegar Então a gente escaneou o plano do motor E martelo de impacto Então a gente pegou dois blueprints ali Então a gente aprendeu novas receitas Use the pump to fill the... Ah, beleza Aí eu posso usar a pump Para encher o meu combustível Não acabou Eu queria ver se eu queria olhar para o... Para o negócio ali Mas tudo bem Então beleza Pegue o switch para recarregar a bateria do carro Cara, é difícil, cara É muita coisa Se você estiver pronto Olhe para o projeto que está na parede Selecione uma destinação Usando o mapa na parede Essa é a zona Dentro dessas fronteiras Tudo que importa Perdeu a habilidade de se manter O estado físico O que significa é Tamanho Formato De tudo Muda constantemente Uma milha de grama Pode se tornar Dez milhas de lama No piscar de olhos E isso acontece frequentemente É causado por algo Que a gente chama de instabilidade Estamos cercados por isso E assim que você vê as montanhas Você vai entender do que eu estou falando A gente só pode sobreviver aqui Com um bolcho cheio de estabilidade Aqui é onde você está agora E tudo que você está vendo Nessa rota do mapa Se você quer sair da zona Você precisa construir uma nova antena Até lá Você não vai conseguir Encontrar rotas estabilizadas Ao redor da área Então você tem que ir caçando parts E isso significa dirigir Então vai lá Escolhe um caminho E o seu dispositivo vai mostrar Aonde você tem que ir Então a gente escolhe um caminho Eu estou aqui na garagem E a gente tem aqui São três horas de viagem Deve ser em game Essas três horas Aí eu posso apertar o A E segurar Será que é isso? Três horas É Aí eu aperto A Seguro A gente tem rádio aqui Para a gente quiser Cara, isso aqui é a nossa parte da mecânica Isso aqui é bem legal Então assim, mano O que a gente tem que garantir? Que o carro está inteiro Que a gente tem combustível E aqui é engraçado Porque aqui meio que tem um menu Mas olha Está faltando uma peça do meu carro Então antes de partir Eu realmente gostaria De fazer essa peça Que está faltando do meu carro Sabe? O rear bumper Como que? Se eu dou uma olhada nele aqui Eu não consigo fazer, né? Será que eu consigo Tipo, fazer o blueprint dele? Deixa eu ver A parte do Crew de door Crew de panel Crew de bumper Eu queria muito saber Se eu tenho tipo O rear bumper A porta Painel Aí tem o bumper Mas eu queria o de trás Motor carburado E gear Então aqui A gente tem as coisinhas Que a gente pode pegar Ali tem ferramentas também É uma interface Um tanto quanto complicada O fato de não ser português Também não ajuda muito Dá uma atrapalhada Inclusive Porque é muita informação Mas a historinha Como vocês podem ver A gente pode meio que Só seguir o baile mesmo E agora o nosso objetivo É fazer as jornadas E explorar com o nosso carro Senhoras e senhores É o seguinte, chat Eu vou entender um pouquinho mais do game Jogar um pouquinho mais E ainda hoje A minha ideia é trazer um vídeo Um pouquinho mais avançado Tá bom? Também hoje deve ter live De Como é que fala? Huffgunner Porque eu quero jogar o Huffgunner em live E a gente tem bastante conteúdo Pra produzir também Ontem eu tentei gravar Helldivers Mas os servidores estão lotados Mano, tá sendo um ano bem legal Bem bacana de conteúdo Eu queria agradecer o feedback De vocês em todos os vídeos Mano, muito comentário maneiro Muito like O negócio do canal tá voando, mano E muito jogo legal, né, velho Muita coisa Esse aqui parece ser bem interessante Tô bem curioso pra jogar um pouquinho mais dele E ver depois de umas 5, 6 horas De joguinho Como é que ele fica, sabe? É... Porque tem bastante mecânica, né? Eu quero ver também se isso aqui Ah, eu posso pintar ele Eu posso pintar ele Como é que será que eu faço isso? Tá falando ali, ó Kit de decal Ah, eu posso meter uns adesivos no meu carro Filhão Vai tirando Que legal, cara Deve ser a ideia de ser da versão do jogo Pra ele virar um, mano Um carro, um monstro, né? Então aqui a gente tem um lugar Só pra guardar nossas skins aí do carro Bem divertido já Já gostei pra caramba É... Mas de todo jeito Dá uma precisada Pacific Drive Survival de carro, mano Interessante Interessante Tem bastante mecânica legal aqui É... Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve pra mais conteúdo E tem um recadinho agora no final Muito obrigado Tamo junto Beijo, é nóis E tchau E ó, se você quer mais conteúdo Não deixa de me seguir na Twitch, tá? Eu faço live todo dia O horário não é muito fixo Então você tem que me seguir lá E deixar a notificação ativa Porque eu sempre coloco no título da live O que que eu tô jogando E algumas pessoas se confundem Mas seguir na Twitch é de graça, tá? É só você clicar no botãozinho de seguir No coraçãozinho ali, né? A galera confunde com o sub, mas não O link tá aí no topo da descrição O meu chat é super fofo E eu tenho certeza que vão te receber muito bem Agora, se você não tem tempo De acompanhar as lives ao vivo Tem o canal Patife Lives É o meu canal secundário Que eu faço o backup de todas as lives lá São os vídeos das gameplays completas Mais longos Mas tem também alguns cortes específicos O link também está no topo da descrição E já tem muito conteúdo Então corre lá Se você quiser ver os eranos jogos Desde Eldering, Starfield, Pokémon Tá tudo lá E eu tô arrumando tudo certinho E se você quiser ficar antenado Sobre tudo o que rola No mundo dos games e tecnologia Você tem que seguir O Projeto Atlas É um podcast Que temos eu Panetone E Lucky Salamander Mano, a gente conversa Sobre tudo o que rolou na semana Expectativas do futuro O que estamos jogando Dicas de compras Enfim, tá muito legal E o link do Projeto Atlas Também está na descrição Bem-vindos É um podcast O link do Projeto Atlas A CIDADE NO BRASIL